Agora eu vou atender aos pedidos de alô. Vamos ver o que temos aqui. Fábio Sinistro manda um alô para o Márcio Pacote, Alcimar Garobagem e a Tereza Suco de Acerola, todos lá do bairro Quintinocunha, Fortaleza, Ceará. Abraços. O Rafael Candeira manda um abraço para o Jock Tobler da Alemanha. Um abraço a todos da Alemanha. Amigos da Putaria, meu fã-clube. Full-time workers. E para a turma do ADP, Débora Oliveira aqui de Fortaleza, Ceará. Isomner Durlo, o biólogo. Um alô para o Alcimar de pé de cana. Beijos e abraços. Foi curto, né? Mas eu poderia fazer algumas horas, né? Para demorar mais. Mas deixa para lá. Agora que são 1h20. 1h20.